Boa tarde a todos e a todas que estão participando da Campus Parle. Hoje nós vamos falar sobre as pesquisas do programa de pós-graduação em engenharia agrícola da Universidade Estadual de Goiás, os trabalhos que têm a ver com o desenvolvimento do agronegócio goiano. E para comentar sobre esse tema está a professora Roberta Passini, que é pós-doutora e coordenadora do programa, o professor Elton Fialho dos Reis, também pós-doutor e professor do programa de pós-graduação, e também o nosso coordenador do campus central da UEG, e eu, o professor Ivano, pós-doutor e também membro do PPGE-UEG. O PPGE, ele foi autorizado em março de 2006, foi quando nós começamos os nossos primeiros trabalhos, tá? E hoje ele tem conceito CAPS, nível 4, já teve um total de 128 dissertações defendidas, atualmente tem 31 alunos cursando o programa, e 19 bolsas a nível de mestrado disponíveis pela CAPS, tá? E temos também 12 colegas aí que participam do programa de pós-graduação. Além do PPGE, a Universidade Estadual de Goiás também tem mais 16 programas de pós-graduação em estrito de ciência, que podem ser vistos na página da universidade, tá? Os objetivos do nosso programa são de produzir conhecimentos científicos, desenvolver produtos e processos inovadores voltados para a nossa região centro-oeste, contribuir para o desenvolvimento do agronegócio do estado de Goiás, visto que ele é pungente, e também formar profissionais para atuarem na docência do ensino superior nas nossas instituições goianas e também brasileiras, tá? O programa, ele tem uma área de concentração, que é a engenharia de sistemas agroindustriais, e três linhas de pesquisa, que é a linha de agroindústria, a linha de tecnologia da produção agrícola, e de recursos hídricos e resíduos agroindustriais, certo? Então, esse é um panorama geral aí do programa de pós-graduação em estrito senso em engenharia agrícola. Agora, eu chamo a professora Roberta Passini para continuar a apresentação das pesquisas específicas que foram desenvolvidas aí no programa. Professora, com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigada, agradeço a organização do evento, pelo convite. Obrigada, professor Ivano. Cumprimento a professora Elton. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho nessa tarde sobre as pesquisas do nosso programa de pós-graduação em engenharia agrícola da Universidade Estadual de Goiás. O professor Ivano fez uma apresentação das nossas linhas de pesquisa, e a gente vai dar uma passeada por essas linhas de pesquisa, mostrando alguns estudos, de maneira mais sintética, alguns estudos que nós desenvolvemos no programa. Mas para que a gente possa começar a conversar, eu queria fazer uma contextualização do Brasil e do nosso estado, né? Então, o Brasil, ele é o grande celeiro mundial, e é um país que se destaca aí como o maior exportador de alimentos do mundo, com o segundo maior produtor mundial de soja, o terceiro maior produtor mundial de milho. E gostaria de pedir ao professor Ivano que fosse passando aí os slides para nós, por favor. E o estado de Goiás, pessoal, ele tem um destaque muito grande também na produção de grãos. O estado de Goiás, ele está hoje aí com o quarto já estado maior produtor nacional de soja, né? Dados apontam que o estado de Goiás, nessa nova safra, deve colher mais de 24 milhões de toneladas de grãos. Então, é bastante expressiva a participação do estado, né? Com potenciais de crescimento aí para milho, para soja, para feijão. Mas não basta a gente produzir, né? Nos últimos 10 anos, a produção de grãos cresceu 70% no país, mas nós precisamos armazenar esses grãos. Então, uma vertente das pesquisas é justamente o armazenamento de grãos. Então, nós temos aí, eu vou destacar a pesquisa de sistema de aeração automatizado e armazenamento de grãos. Eu gostaria de falar que esse sistema é um sistema simples, né? É um sistema barato, que usa uma placa de arduino e foi feito experimentalmente no Laboratório da Engenharia Agrícola, com o silo experimental, e foi desenvolvido com milho, essa pesquisa. E ele mostra, ele capta as temperaturas internas do grão, né? No interior do silo e também temperaturas do ambiente. Isso, levado a um sistema computacional, ele promove sistemas de aeração, de ventilação no interior desses silos. Então, conseguindo, assim, manter a qualidade desses grãos, o que é extremamente importante para o agronegócio, né? Para a negociação desses grãos, não só no mercado interno, como no mercado externo. Então, é uma das vertentes do nosso programa. Mas, nós não podemos perder de vista, pessoal, também o cerrado, né? Pode passar o próximo, professor, por gentileza. O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Então, nós temos aí, eu coloquei essa ilustração, justamente porque nós temos uma grande fronteira do cerrado com a agroindústria. Mas isso não quer dizer que vivamos separados, né? Nós temos que fazer uma junção aí com a sustentabilidade do cerrado. E eu gostaria de destacar o grande potencial que nós temos nos frutos do cerrado. Os frutos do cerrado, pessoal, ele é exclusivo nosso, né? Nós temos apenas aqui na nossa região. Então, as pesquisas têm mostrado grandes perdas pós-colheitas desses frutos. Havendo a necessidade, então, de nós promovermos conservação desses frutos, novas formas de processamento, novas formas de armazenamento. Volto um slide, por gentileza, professor. Eu gostaria de destacar aqui os frutos que nós já estudamos, que já foram estudados no programa, né? Como cajamanga, piton... Processos relacionados aí aos processamentos de produtos, como a gente tem a pitaia, né? O abacaxi, o maracujá do cerrado, o baru. Então, processando esses produtos na forma de sucos, doces, chips. E isso agrega, né? Deixa um valor agregado ao produto e a gente consegue fazer um uso sustentável desses produtos do cerrado e proteger o nosso bioma, que é tão rico também, importante para o nosso estado. E ainda dentro dessa mesma vertente, falando um pouquinho mais de sustentabilidade, nós temos aí pesquisas que extraem amidos desses frutos do cerrado e fazem biofilmes. Esses biofilmes são usados para a própria conservação dos frutos, né? Os biofilmes são filmes degradáveis, então substituem aí polímeros artificiais, oriundos do petróleo, com embalagens de baixa degradabilidade, de baixa degradação, por biofilmes que são degradáveis. E, além disso, se utilizam frutos do cerrado, características específicas aqui da nossa região. Então, promovendo aí, junto com o desenvolvimento do agronegócio, da indústria, também, a sustentabilidade do cerrado, né? Agora eu vou entrar um pouquinho na minha linha, essa é a minha linha de pesquisa. Eu trabalho com bem-estar e produção animal, é uma das vertentes do programa também. E eu vou destacar aqui para vocês aí uma frase dita pelo IBGE em 2019, que eu achei muito interessante. Que, na verdade, o Brasil tem mais bois e vacas do que gente, né? Então, nós estamos com um rebanho aí de quase 215 milhões de cabeças, uma população de 211 milhões de habitantes. Então, realmente, o Brasil, pessoal, ele detém o maior rebanho mundial, comercial de bovinhos. Primeiro espetador mundial de carne. E a região centro-oeste detém 34% desse rebanho nacional. O estado de Goiás já tem um terceiro maior rebanho nacional, o quinto maior produtor nacional de leite. Então, nós temos também que olhar essa vertente do agronegócio no nosso estado. E aí, com isso, a gente produziu algumas pesquisas. Pode passar por gentileza. E eu destaquei, pessoal, apenas duas pesquisas da área. Com sistemas de climatização para vacas leiteiras. São o uso de sistemas de resfriamento adiabático evaporativo. E destaquei estudos que foram feitos na pré-ordenha e na pós-ordenha. E esses estudos, pessoal, é interessante ressaltar aqui que eles têm que ser voltados para a nossa realidade, né? Então, essa foto, ela mostra aí o uso de uma estrutura relativamente simples, um sombrite, o uso de um sombrite, 80% de uma malha, de bicos de aspersão e ventilação. E isso promovendo um bem-estar animal, né? Promovendo uma melhoria na fisiologia do animal, no seu desempenho produtivo, e um sistema de fácil manuseio, de fácil aquisição, de um custo barato, né? Que é pago aí, na época, foi pago em 45 dias, esse sistema, com a produção, mas, obviamente, varia com o rebanho. Mas é o sistema da realidade, da realidade do nosso estado. Do lado, eu destaquei alguns pontos que é o uso da termografia infravermelha. Essa termografia, ela permite o mapeamento de toda a superfície corporal do animal, né? Da temperatura de toda a superfície corporal do animal. Então, para vocês terem ideia, cada pixel, né? Se eu colocar o ponto em cada pixel, dessa foto, eu consigo a temperatura superficial do animal. E com isso, eu consigo mapear. Então, nós temos usado essa ferramenta, né? E temos validado essa ferramenta para os estudos de produção, de bem-estar animal, que estão hoje e fazem parte da zootecnia de precisão. Eu quero destacar também um outro estudo com a avicultura. Pode passar, professor, por gentileza. Destacando aí que o Brasil também, pessoal, ele é o segundo maior produtor de aves do mundo, né? O primeiro exportador de frangos e o segundo maior produtor de frangos. E o estado de Goiás também vem se destacando na produção de aves. Para vocês terem ideia, de todo o centro-oeste, o estado de Goiás é o que detém o maior número de galináceos, né? De toda a região centro-oeste. Então, a gente tem trabalhado com pequenas modificações ambientais, modificações simples, mas que surgem aí como um acréscimo, né? Como uma alternativa também de modificações que o produtor pode estar utilizando. Não só produtores de frangos de granja, mas também produtores de frangos coloniais, né? A agricultura familiar do estado também tem um lugar de destaque. E quando a gente fala em frangos coloniais, eu até coloquei essa foto que vocês observam aí, são estruturas simples, né? Sistemas semi-intensivos. Então, a gente trabalha com avaliação de coberturas alternativas, lonas, PVC, diferentes modalidades de telhas, que são modificações simples, de baixo custo, mas que podem ser efetivas na produção dos animais, né? E desse lado, eu destaquei a foto termográfica de coberturas, de diferentes tipos de materiais de coberturas. E isso impulsiona também, quando a gente impulsiona a agricultura familiar, nós impulsionamos também o desenvolvimento do agronegócio no nosso estado, né? A gente usa data loggers para capturar todas as variáveis ambientais, então, temperatura, umidade, velocidade do vento, calculamos os índices térmicos, e aí a gente faz o diagnóstico da instalação e as melhorias nessas instalações para animais. Podemos ir para o próximo, por favor? Bom, pessoal, já estou caminhando aqui para o final da minha fala, né? E vocês podem imaginar que um país do nosso tamanho, com o tanto de produção animal, né? Com o tamanho da indústria animal e também da indústria de grãos, a geração de dejetos, de resíduos, é uma coisa muito grande, né? Então, a gente tem uma linha de pesquisa também, dentro do mestrado em engenharia agrícola, que é a linha de energias renováveis, manejo de resíduos, onde se busca a conservação de água e solo, e se busca a utilização desses resíduos para a geração do biogás e do biofertilizante. Nessa foto, pessoal, está mostrando um biodigestor do modelo batelada, e ele é um biodigestor experimental. É um dos que nós usamos lá nos estudos, onde a gente faz, na verdade, processos de digestão anaeróbia de vários dejetos animais, dejetos de bovinos, soínos, aves, em combinação ou não com dejetos da agroindústria. E está mostrando a foto lateralmente. Professor Lialto, você pode continuar aí a sua palestra? Só um minutinho, professor, finalizando aqui. Só um minutinho para finalizar. Isso, obrigada. O metano, ele é o grande, o grande, é o biofertilizante também, que pode ser utilizado nos produtos orgânicos, na produção de orgânicos do Estado, e na produção de alimentos mais saudáveis, e fazendo, fechando o ciclo de produção, né, pessoal? Fazendo o fechamento do ciclo de produção. Com isso, eu vou parar a apresentação, que nós temos um tempo reduzido, passar aí para o professor Elton. Agradeço novamente. Obrigada. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando do Campus Par. E apresentando, eu vou apresentar basicamente o que a gente tem feito dentro da área de tecnologia mais voltada para o campo, em cima de três temas básicos, que é bastante visível hoje, mecanização agrícola e a parte de agricultura de precisão. Mostrar de forma, de forma básica, o que a gente tem feito ao longo aí, desde 2006, trabalhando com os alunos de mestrado da nossa universidade há bastante tempo. Então, a primeira que eu deixei aqui, que eu acho que é básico, que todo mundo fala hoje, é agricultura, né? Então, o que é agricultura de precisão? Hoje a gente tem tratado como agricultura 4.0. Então, o que é agricultura, primeiro, né? Uma definição básica. O que é agricultura? Onde que veio? A 1.0, 2.0, 3.0, para a gente chegar a 4.0. Então, a definição básica de 1.0 era serviço quando a gente trabalhava manual, né? Então, a 2.0, a gente fala em tração animal, né? A 3.0, era a mecanização de forma geral. E agora, a gente está transformando isso tudo em sensores, em atividades, equipamentos, andando basicamente sozinho, né? No campo, a gente tem essa tecnologia muito aplicada aos nossos, à nossa agricultura atual. Então, a palavra, então, a utilização da agricultura de precisão está sendo transformada em agricultura 4.0, que é a base da aplicação de sensores, a informática aplicada à agricultura. A palavra agricultura de precisão já é bem antiga, a gente já tem trabalhado com isso há bastante tempo. O que é agricultura de precisão? Agricultura de precisão, de uma forma geral, é uma ferramenta para fazer gestão na minha área. Como que eu vou fazer gestão? Eu, se eu tiver uma área de... no meu quintal, eu consigo colocar a quantidade de produto em cada pé de planta que eu tenho. Mas, quando eu trato de agricultura de precisão, eu estou fazendo aquilo de maneira precisa. Agora, quando eu começo a tratar em áreas imensas, igual nós temos no Brasil, a gente tem muita dificuldade em saber qual é a necessidade de cada parte da área. Então, a gente trata essa área, a gente tratava essa área de maneira uniforme. Atualmente, a gente tem tratado essa área de maneira conforme a necessidade de cada um, conforme a necessidade que eu posso explorar cada área. É um processo contínuo, né? O que é esse processo contínuo? Desde os índices vegetativos, colheita, aí está aí no slide, os mapas de produtividade, eu coleto essa amostra, eu volto com ela. Esses dados que eu tenho aí mostram o exemplo de trabalhos nossos feitos aqui ultimamente pelo aluno nosso de mestrado. Então, como que ele mostrou essa variação dentro de uma área de pivô central? Essa área tem 110 hectares, e aí a gente trata, verifica somente o mapa, o primeiro mapa, o primeiro e o terceiro, o C, então quanto eu tenho de argilha, quanto que eu tenho de areia. Olha a identificação disso de maneira precisa. Se eu quiser fazer irrigação inteligente, eu sei em cada região a quantidade de água que eu vou colocar devido à minha característica do meu solo, textural do meu solo. Então, eu facilito isso. E olha que dentro de uma área de 110 hectares, olha que eu tenho variação, olha índice de argila por índice de areia diferenciado, parte com quase 50% de areia. Então, é confeccionar esses mapas para a tentativa de fazer o manejo diferenciado. Pode passar, Ivano. Então, e a outra parte fundamental que aí entra uma parte da máquina é a parte de colheita. Hoje, a gente tem vários tipos de sensores nas colhedoras para fazer o mapa de produtividade. O que é isso? Eu saber, não existe nada melhor do que a planta para me falar o que ela precisa. E não existe nada melhor do que a produtividade para falar o que ela necessita. E a gente tem muito caracterizado, de uma forma muito imediatista sobre a produtividade, mas a agricultura de precisão ou as ferramentas que a gente aplica na agricultura de precisão, a gente tem que ter duas coisas em mente. Sempre a variabilidade espacial e o tempo. O tempo, ele é super importante. Eu tenho áreas de três anos seguidos, quatro anos seguidos, que houve inversão da produtividade nesses anos. Então, eu preciso de ter o tempo. E aí, as colhedoras fazendo, que conseguem determinar a produtividade ponto por ponto, por meio, utilizando o GPS topográfico em cima da colhedora, você já consegue identificar o mapa. Pode passar, Ivano. Esse daí é o mapa que a gente tem de variabilidade espacial de soja nessa mesma área são três anos de cultura. Então, essa área é ano um, ano dois e ano três. Então, como que essa variação ou variação de produtividade da soja nesses três anos? Olha, tem diferenças de uma área para outra. E aí, entra uma palavra que a gente costuma falar muito, o que é zona de manejo? Como que eu vou manejar isso de maneira diferente? Então, aí eu tenho, só para a noção de valores, eu tenho mais de dois mil pontos nessa área para fazer isso. Passa, Ivano. Então, aí eu junto essas áreas. Como que eu posso juntar isso tudo e transformar num único mapa, que é o mapa de zona de manejo? Aí eu defini aí os três anos com os diferentes tipos de zona para caracterizar a minha produtividade. Pode passar. esse daí é somente um exemplo de mostrar que uma parte da área era uma área que sofria erosão. Olha quanto eu identifico isso por meio de imagens e por meio de até de características mesmo, por meio de variabilidade espacial. Pode passar. Tudo que eu vou fazer na agricultura de precisão, isso entra para todos que estão assistindo, tudo que eu vou fazer não tem como corrigir. Eu botei essa foto para mostrar uma coisa, esse é um equipamento que já nós temos no mercado para fazer identificação de distribuição de semente. Não adianta eu depois que chegar no final da colheita eu falar que faltou semente, faltou planta. Eu preciso de fazer isso com a melhor conformidade possível. Pode passar. Então, olha, verifique que esse milho embaixo seria ideal. A gente chama de semeador de precisão, mas a maioria, a gente tem muito problema ainda, muitos problemas com a distribuição de semente. Atualmente, que a gente tem resolvido esse problema de distribuição. Em pequenas propriedades, um dos grandes desafios é resolver o problema de distribuição. Eu coloco 60 mil plantas por hectare, depois, na hora que eu vou colher, eu tenho 50 ou 70. Essa variação não pode acontecer por causa da característica genética da cultura. Pode passar. E aí, um dos trabalhos, pode passar, Ivan. Um dos trabalhos foi exatamente construir, a gente fez um trabalho que era sistema de aquisição de dados. Qual era a nossa ideia? Transformar isso, um outro Vicente do nosso programa, transformar isso em distribuição. Quanto que a semente caía e o quanto que eu caracterizava essa semente no campo? Qual a distância entre essas sementes? Então, assim, esse equipamento, que é todos os sensores e o software, a gente conseguiu acertar essa distribuição de semente em torno de 90% do que era visual e do contado automaticamente pelo sensor. Então, foi um trabalho muito legal, foi feito em 2012 aqui para nós. Pode passar. A outra parte que é super importante que é, que a gente tem trabalhado bastante, é essa, a tecnologia de aplicação. Como que a gente tem trabalhado com agrotóxido? O que isso representa no campo? Quanto que a gente tem de perda de agrotóxido? Será que a gente coloca uma quantidade certa de produto no alvo de maneira correta? Como que a gente vai fazer isso? Existe uma série de pontas. Uma delas aí, então tem gotas de vários tamanhos. Pode passar aí, vai. Aí, um formato que a gente tem são as etiquetas, né? Então, as etiquetas de papel hidrossensível, onde a gota bate e ela transforma em uma imagem e a gente caracteriza essa imagem por tamanho de gota. Então, aí tem alguns softwares para fazer isso no mercado. Pode passar. Nós também aqui, aqui no nosso campus, hoje a gente tem um equipamento que faz isso de forma automática. Então, é um equipamento que determina o tamanho real dessa gota. Eu posso criar, por exemplo, simular várias opções de vento, de umidade relativa, de temperatura, de característica de gota ou até de mistura de cauda para verificar o que eu vou influenciar nessa cauda. Então, a gente tem trabalhado bastante com isso aí. Pode passar aí. Uma delas, são duas dissertações que eu coloquei aí, uma de caracterização fisico-química, aspecto de gotas e deposição de cauda de pulverização e a outra, efeito que eu trabalhei com outro aluno, efeito de volume de cauda na aplicação aérea de regulador de crescimento na Godoe. Na intenção de reduzir, melhorando a eficiência desses produtos e melhorando a eficiência do conjunto. Isso foi aplicado por aviação agrícola. Pode passar aí. E aí, por último, os outros equipamentos que a gente tem. Então, aqui hoje eu tenho dinamômetro, que você pode fazer testes de motores, esse dinamômetro, ele pode avaliar motores até de 600 cavalos. É uma coisa bastante grande. E a mais importante, você cria as características. Eu tenho o ensaio que a gente chama do ensaio da ISO, normal de TDP, e eu construí há pouco tempo esse carro dinamométrico. O que é esse carro dinamométrico? É pegar um conjunto no campo e avaliar a conta de força que ele tem com as diferentes características que eu tenho. Isso foi usado toda a parte de sensores, toda a parte de informática para a tentativa de fazer uma aplicação ou melhor, construir um equipamento que avaliasse isso de maneira eficiente. Então, para eu avaliar pneu, avaliar características de solo, características de cobertura de solo, e usando aí algumas características até de inteligência artificial para que a gente calibrasse esse freio. Eu precisava de frear. Como que eu ia frear isso? Então, o aluno, que atualmente até é professor nosso e que executou todo esse trabalho e que ficou muito bom. Pode passar, Ivan. E aí, por último, como que é? Eu tenho as curvas características do motor, esse primeiro, uma curva característica do motor, de desempenho, onde que eu trabalho da melhor forma? Esse é o determinado para o dinamométrico. E a da direita, de quanto que eu trabalhei com esse carro dinamométrico? O que que eu trocando um pneu, eu melhorando a eficiência, o que eu vou economizar de tempo, de combustível, de melhoria do rendimento das minhas máquinas lá no campo? Basicamente, a gente tem outros trabalhos, mas que não dá tempo, o tempo é bem rápido, mas é basicamente isso aí, que a gente tenta trabalhar aí nos últimos anos. Professor Ivan? Obrigado, professor Elton, professora Roberta. Vai estar passando aí, pessoal, o endereço para contato se vocês tiverem alguma dúvida sobre o programa, alguma informação adicional, ou dúvidas sobre essa apresentação, tá? Então, é só entrar e passar os e-mails aí que estão na tela. Nós agradecemos aí o convite da Campus Party para participar dessa live, né? E também a universidade por ter dado o espaço para nós. Professor Elton e professora Roberta, alguma consideração a mais que possam fazer? Ainda temos aí um minutinho. Professora Roberta? Agradecer realmente a oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre os programas e a organização. Muito obrigada. Acho que o nosso tempo se esgotou. Agradecer a todos. Agradecer a todos os alunos, estamos aqui à disposição para trabalhar com ideias sempre inovadoras dentro do programa de Engenharia Agrícola. Então tá. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau.